Música Existe uma estrada que conduz Nesta vida até real Na rua Jorubi Cristal Feliz, vital e mortal Alguém daqui já antes foi Ao caminho nos mostrar Ele ergue os braços Convida os filhos A sempre se elevar Mais alto Meu filho mais alto A minha luz De quem olhar Mais alto Meu filho mais alto Eu te ajudo em cada passo E subirá Rico pobre encontrará Uma porta aberta já Pois por ricos e por pobres Jesus Cristo lá resta A cada passo dado Essa porta estreitará Ou tu sobres ao tesouro Meu filho mais alto Meu filho mais alto Pecado em suas mãos Pecado em suas mãos O que darei a Cristo Que em meu coração Que em meu coração terá O chamado Não é de entrega Não é de entrega Ou a estrada Ou a estrada Que em meu coração terá Que em meu coração terá Te ajudo em cada passo Te ajudo em cada passo E subirá Cada passo teu profundo em mim O que em meu coração terá O que em mim será Amém